E hoje eu vou ter a certeza e amanhã eu posso confirmar isso. Depois de quase 5 anos, chegou a hora do Adeus. O que é que você já sabe? Eu sei que faltam alguns detalhes para acertar os filmes, pouca coisa, mas nada concreto. Vamos esperar, vou esperar a resposta hoje ainda. Quem conversava ontem dizia que o senhor e seu pai havia no outro clube, no Sul ou na Europa. Isso pode acontecer, está muito perto. É verdade, está muito perto. Infelizmente não vai estar aqui para poder ver isso, mas é isso aí, a vida é isso. Se eu sair do esporte, eu vou ir para um grande clube, nível de Série A, onde eu, se Deus quiser, poder mostrar um bom futebol e ir lá um pouco mais longe. Claro que se tudo der certo, eu vou ficar com muita saudade daqui, porque é um clube que está no sangue. Nunca vou esquecer e espero que um dia eu ainda possa voltar aqui, porque eu sei que tudo vai me acolher bem. Qual a diferença daquele Ciro que saiu de Salveiro, franzindo, moleque ainda, para o Ciro que hoje está no Fluminense? Ah, já, não muda nada, é só o físico mesmo, a aparência, mas não muda nada mesmo. Do mesmo jeito, acho que eu tenho o intuito de trabalhar sempre, com muita humildade e respeito ao Fluminense. Cortando um pouquinho, Ciro, o que é que o Eduardo Kupin aqui falou, ele que é teu empresário? Não acredito que ainda nem conversei com ele. Como eu falei, né, são tantas coisas que aparecem que eu deixo um pouco de lado e deixo esse estipelo para eles resolverem. Quando tiver alguma coisa perto, a se concretizar, eu vou lá e dou a minha opinião, o que eu quero. E é isso, acho que hoje ainda eu vou falar com ele. É que o Ciro deixa de mensagem para todos, para a diretoria, para quem vai ficar aqui, de um modo geral. Ah, vou ficar com muita saudade, é a minha segunda casa, praticamente, eu vivi aqui há uns 5 anos, conheço todo mundo aqui da portaria, até o presidente, conheço todo mundo. E só a saudade mesmo, vai ser grande, de escutar aquela musiquinha que os esportes sempre cantam antes de jovens. Qual que é a música? Aquela, o Gulley, o Lala, o Ciro vem aí, o bicho para pegar. Eu vou ficar com muita saudade disso, das comemorações, né, de bater no peito, na veia. Acho que isso tudo vai deixar saudade. Espero que um dia eu possa voltar, que as portas não ficam fechadas para mim. E você foi aplaudido, também foi xingado. E sabe que lá no Rio a pressão vai ser bem maior do que aqui, né, Ciro? Verdade, mas a gente é trabalhador, profissional, é toda uma profissão que eu vou passar por isso. Eu não sou bom, eu sou muito, e é assim mesmo, sou profissional, sempre com a cabeça erguida, trabalhando, forte, faço coisas para você acontecer.